Na rua Florianópolis, no bairro São José Operário, o lixo acumulado na esquina ainda é do mês passado. Situação que incomoda e preocupa moradores. O povo tirou os móveis toda uma vez, trouxe, colocou aqui, ó. Aí agora tem esses móveis aqui, em Deus daquela outra vez, agora o que é a preocupação nossa? O rio vai vir, vai pegar esses móveis tudo aqui, vai ficar boiando aqui, depois como é que vai ficar a situação? Então eles tinham que tomar providência para ver se limpava isso aqui para nós. Porque isso aqui de noite, ó, é rato, é barata, é escorpião e pode juntar até cobra também, né? O seu Hamilton já havia solicitado recolhimento por parte do município, mas sem respostas. Já ligou, já pediu para poder tirar? Eu já liguei, meus vizinhos aqui tudo já ligou, lá no barraco, vai vir cá para ver o tipo de lixo que é, para mandar o tal do catatreco. Só que isso já tem 20 dias, isso já tem 20 dias e nada foi feito. E agora vai juntar mais com essas mudanças que estão acontecendo, é isso que o senhor teme, que o problema vai ficar pior? Isso vai ficar tudo de moio aqui, ó. Depois só Deus sabe quando quiser tirar isso daqui para nós, né? Então isso, podia ver isso aqui para nós, né?